Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aqui ao canal Pereira Trader. Este aqui é mais um momento reflexão do dia. Bora lá pessoal, olha, podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma bênção escondida, uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas confusões. A alegria que nossos bons momentos, de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao dia anterior, porque todos os dias são diferentes. Isso é fato. Porque estamos em constante processo de mudança. Não é porque nós erramos... Paulo Coelho, peguei no site O Pensador. É pensador.com Pessoal, não é porque erramos hoje que vamos errar amanhã. Não é porque acertamos hoje que vamos acertar amanhã. Mas, se trabalharmos em cima de nossos erros, com certeza erraremos menos e acertaremos mais. Isso para a Bolsa de Valores é fantástico. Pessoal, pense nisso, vamos focar, vamos animar e aproveitar cada dia, cada momento que Deus nos agraciou aqui com esse dom divino. Bora para lá? Bom trade a todos que está começando daqui a pouquinho. Mais uma Bolsa de Valores, mais um pregão nessa sexta-feira. Um grande abraço a todos. Um ótimo dia. Não se esquece de se inscrever e dar aquele like para a gente. Um grande abraço. Um beijo. Valeu. Até daqui a pouquinho, hein? Já estou operando aí. À noite tem vídeo de operação. Valeu.